Na sequência desta reunião, que teve como propósito estabelecer um conjunto de compromissos com as instituições de microfinanças, tendo em vista resultados mais exatos, o vice-primeiro ministro avançou que foi acordado, junto dos operadores, um aumento no valor de 300 mil contos anuais de acesso ao financiamento para a gestão de microfinanças. Portanto, vamos triplicar o valor do financiamento e de liquidez que o Estado coloca à disposição da gestão de microfinanças. É um salto extraordinário e, em função da boa utilização desse montante, estamos disponíveis para continuar a aumentá-lo, para servir melhor às pessoas, quer em termos de quantidade de financiamento do montante, mas também em termos de número de beneficiários que podem ser contemplados hoje pela via da intervenção das instituições de microfinanças. E para o presidente da Associação Profissional das Instituições de Microfinanças, a lei da microfinanças, que entrou em vigor desde 2019, trouxe a melhorias em termos de gestão interna, adiantando que foram investidos cerca de 135 mil contos, com a melhoria de instalações de equipamentos e na implementação de novos sistemas de informação. Feito isto, conforme adianta Jacinto Santos, entraram-se agora numa fase de consolidação e profissionalização do sector. Em como o Estado tem razões agora para apoiar o processo de consolidação da transformação, no domínio da assistência técnica, formação do pessoal. Adianta que junto dos parceiros serão aprofundadas as discussões, de modo a facilitar que a carteira de crédito das instituições possam servir de garantia junto da banca como instrumentos de reforço.